O agronegócio brasileiro é um dos setores que mais se destaca na economia do país e a safra recorde de grãos deve colocar o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. O agronegócio brasileiro está em debate nos Cenas do Brasil, nesta quinta, às oito e meia da noite, ao vivo, aqui na TV NBR. Cenas do Brasil, ao vivo, nesta quinta, oito e meia da noite, aqui na NBR.